Então, para começar a brincadeira, eu pus aqui a tabela e já deixei preparada. Já fui lá naquelas tabelinhas lá para ver quais são os valores do A2, do D3 e do D4 para a amostra de tamanho 4. E aí já preparei aqui um LSC, um LMC. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou calcular a média. Então, eu vou pegar aqui e vou dizer assim, igual média. Vou, ali ele tem três casas, eu vou usar quatro casas. Então, eu vou vir aqui e vou reduzir aqui uma casa. Pronto, quatro casas. Isso aqui. Agora, eu vou pegar aqui e vou dizer assim, amplitude. E vou vir aqui e dizer o seguinte, olha. É, igual a máximo... Menos... Mínimo... Agora, eu pego esses dois aqui e levo até lá. Então, eu calculei a média e a amplitude de cada uma das amostras. Eu venho aqui... Agora, eu quero a média das médias e a média das amplitudes. Como é que eu calculo o limite superior de controle do gráfico de X? Igual... Mais... Mais... Vezes... A linha média, qual que é? É o próprio média das médias. E o L e C? O L e C é igual... Definir já os limites de controle do X. E do R. É igual... Ao próprio R. Igual... Ao D3. Vezes o R. E do R. Então, aqui eu vou ter que acrescentar o meu X. Aqui eu vou ter que acrescentar o meu R. E do R. Que soa temos aqui. Vezes, o que há? O que é o R. Legenda Adriana Zanotto 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 Eu venho aqui, pego esse ponto 3, clico lá em cima e apago tudo, excluir. Legenda Adriana Zanotto